Em primeiro lugar, eu queria cumprimentar a Santa Casa de São Carlos, em nome do Antônio Valério Morito de Morida Azul, que inaugurou na sexta-feira o novo prédio de radioterapia da Santa Casa. É um acelerador ideal do NIC, no qual é o primeiro do estado de São Paulo, é o sexto do Brasil. E esse aparelho custou 2 milhões e meio de dólares. E isso foi um ganho muito grande para a saúde de São Carlos. Tendo em vista que muitos, tem muitos usuários ali, né, e graças a Deus, tanto a quimioterapia, o setor de quimioterapia, como da radioterapia, eles estão prontos. Está totalmente reformulado, reformado. E lá os pacientes recebem o tratamento, graças a Deus, humanizado. Até convido o pessoal que não conhece o setor de rádio, de quimioterapia da Santa Casa, que fosse visitado. E o tratamento, tanto com eles, não perguntam se é SUS ou se tem convênio, o que é. É tratamento, totalmente igual. Tratamento, qualquer coisa. Então eu queria cumprimentar a todos do corpo clínico, da radioterapia, da oncologia lá, pelo tabaco que vem nesse convênio. E outra coisa que eu queria colocar nesse momento, eu tive no chão aqui nesse final de semana, no ex-veterano, domingo à tarde, e eu vi a dificuldade dos idosos conseguirem invadir o restacional. Aí eu vi o idoso rodando, rodando, e o ônibus rodava a vaga. Aí eu fiz questão de olhar na vaga de idosos, o que eu contei lá, 18 cargos na vaga de idosos, sem identificação. E tinha 5 vagas de cadeirantes, de pessoas deficientes, também, ou sem identificação nenhuma. Aí eu fui questionar, funcionário do shopping, eles disseram que isso daí é uma questão, simplesmente, de educação do povo. Mas eu concordo que, bem sem medo, no caso do povo, sim. Mas só que eu acho, uma vez que está sendo cobrado estacionamento lá dentro, que o que se coloque funcionários, também, vai estar fiscalizando isso. Porque não é difícil o idoso ter que estacionar seu carro distante, sendo que a vaca dele está sendo ocupada pelo outro lado. E eu acho que, questão de educação, eu concordo, mas nós não podemos esperar só isso. Nós temos que esperar que eles façam também a parte deles, é a fiscalização. E os dois estavam conversando perto dos carros, nós temos que ter alguns veios lá que está fazendo isso aí, né?